Música Ah, meus sentimentos morreram Oh, meu coração é um veneno Só me machuca E cada vez que eu lembro do seu beijo imploro Cada vez que bate essa saudade eu choro E cada vez que eu lembro do seu beijo imploro Com essa sua falta você não volta eu choro E nada disso passa 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 E eu não sei porque Eu ainda tento não me querer Isso eu já sinto Não vem me ver Fico sozinho Minha cama vazia Não quero te perder Porque foi afastar Não vou aceitar Eu me sinto acabado Eu tô destrutivo Eu tô só gritando Tô te esperando Me manda mensagem Mas só as lembranças Lembrando Eu tenho saudade Mas o que me resta É só esperar E eu me sento E eu me sento um resto Pra me descartar 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 Descartar